Aí ó, estamos chegando a um local que remete o Japão, ó E isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje Japão! Pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog, vlog, genealogia e cidadania Genealogia informal, se inscreva nas minhas redes sociais Tá tudo na descrição e hoje vou continuar a saga aqui da origem de sobrenomes Mas hoje resolvi fazer uma proposta diferente aqui Um pouco o primeiro sobrenome japonês dessa série E é por isso que eu tô aqui num jardim japonês Pra homenagear, nós vamos falar do sobrenome Nakamura Aí é evidente que quando se fala de Japão, né? É um pouco diferente com relação ao contato que nós temos com os sobrenomes As origens europeias, né? Que foi as que nós trabalhamos agora Mas mesmo assim, isso não impede da gente poder buscar informações Fazer um panorama, talvez vocês estranhem que o vídeo vai ser um pouco diferente dos demais Porque a maneira com que a gente encontra as informações é um pouco diferente Mas é uma proposta aí, essa tentativa aí de colocar um pouco origem de sobrenome Um pouco fora do comum que tava aí no canal, todos de origem portuguesa até então E é isso aí, nós pretendo fazer outros sobrenomes japoneses Ou de origens um pouco menos, vamos dizer, comuns do que a gente encontra por aí Bom, e é isso aí É muito legal aí também tentar passar um pouco das culturas Como da cultura japonesa aqui, tá bom? Valeu! Então pessoal, o sobrenome Nakamura Ele está entre os sobrenomes mais comuns do Japão Em alguns sites, alguns locais apontam como o oitavo sobrenome mais comum E ele seria uma separação das palavras Desculpa, na verdade uma junção dos termos Naka e Mura Naka significa dentro ou do meio E Mura é uma palavra relacionada à vila Dessa forma o termo Nakamura seria algo como Uma pessoa dentro da vila, uma pessoa inserida na aldeia Algo mais ou menos nesse sentido, similar a isso Mura também pode significar povoado Dependendo da interpretação E outro significado de Nakamura seria Aldeia central, aldeia do meio Algo nesse sentido Também seria, pelo menos segundo as fontes Uma outra forma de interpretar o sobrenome Nakamura Segundo as fontes, é um sobrenome, como eu já disse Está entre os dez mais populares do Japão A maioria das fontes aponta como o oitavo mais popular E seria um sobrenome que tem aproximadamente Um pouco menos de um milhão e cem mil pessoas Um milhão e cem mil membros desse sobrenome Dessa, pertencentes a essa linhagem, essa família Nakamura Ah pessoal, vale ressaltar que esses dados são referentes ao Japão Não dá pra ter uma precisão exata em todo o mundo Mas estima-se no Japão este número de pessoas com o sobrenome Também não há fontes precisas que afirmem a quantidade de pessoas Com o sobrenome Nakamura no Brasil E ele tem uma maior incidência nas províncias de Mai, Yamaguchi, Nagasaki, Kumamoto e Shiga Espero não ter errado muito na pronúncia Espero que tenha acertado minimamente E também achei aqui um site que eu vou deixar na descrição Acho que está aqui em algum lugar na tela Enfim, que conta um pouco Não sobre a origem primordial da família Nakamura Mas sobre a influência da família Nakamura No período Edo E que viviam na província de Tomonoura Tomonoura Vou deixar escrito aqui que fica mais fácil E aí que eu achei interessante Eu vou inclusive relatar um pouco pra vocês A história que eu achei aqui Tá bom? Então como eu disse Nessa aldeia A família Nakamura eram importantes comerciantes No período do Edo Também estavam associadas a bebidas alcoólicas Como cervejeiros E o homeishu Não tenho certeza se é assim a pronúncia Que seria uma espécie de um licor medicinal Existem aqui Inclusive registros da família Impressos em 26 volumes Que eu vou escrever aqui o nome no vídeo Caso vocês tenham interesse em querer pesquisar E reivindicam a descendência de Toshi Toshimaha Tisushi Toshinaga Que foi uma pessoa influente Que morreu em uma guerra Posteriormente Os que julgam ser seus descendentes Foram se estabelecendo no local E tornaram-se pessoas influentes Por exemplo Entre os Nakamuras Em 1732 Na cidade ele tinha Uma importante loja Que é conhecida não só Por produzir esse licor medicinal Que eu citei Mas também outras bebidas Como vinho de ameixa Que eu nem sabia que existir Chamado de umeshu Também o vinho de crisatênio Desculpa É crisatemo Que também é chamado de Nitoshu ou Yokishu Que seria Um medicamento também E já futuramente No começo dos anos de 1800 Chegaram a construir a doca do porto Exclusivamente para uso do comércio Do varejo Enfim Da família Dentro dessas famílias Em 1800 Nakamura Takishbei Nakamasa Não, não Yashibei Takamasa Recebeu permissão oficial Para portar o sobrenome Nakamura Ele que era o Sexto chefe oficial da família E portar espada Portar espada Como Referência como a um samurai mesmo Algo cultural do Japão Dentro dessa linhagem Da família Nakamura O último chefe Que se tem registro É o oitavo Que é o Nakamura Yashibei Masaaki Do qual Ele se tornou O chefe oficial da família Por volta dos anos 1850 Bom, e agora Vamos falar um pouco Das pessoas Notáveis Que portam o sobrenome Nakamura Não tem como Uma das figuras Mais conhecidas no Brasil É a modelo Atriz Carol Nakamura Que é Celebridade da Globo Iharu Nakamura Que é conhecido Por ser jogador De xadrez Kunio Nakamura Antigo presidente De Palau Que é um conjunto De ilhas Que fica na região Micronésia No oeste Do oceano pacífico Kusatau Nakamura Escritor e poeta O cineastra Norobu Nakamura Tem o ator Shishinokuri Nakamura Acho que é assim Que se pronuncia Suishi Nakamura Economista Shunshuki Nakamura Jogador de futebol Takayuki Nakamura Compositor E também Ioko Nakamura Atriz Conhecida por Interpretar a personagem Sara Wenger Yellow Bem Aya Nakamura Uma atriz Desculpa Uma cantora De ritmo dançante Nascida em Mali No momento Que eu gravo Esse vídeo Em 2019 Com 23 anos E sendo Considerada A Artista Mulher Mais ouvida Da França Nos primeiros Meses De 2019 Temos também Um brasileiro Pescador Nelson Nakamura E eu vou Pôr aqui O canal dele Ele tem um canal De pescaria Vou pôr aqui Pra prestigiar Um pouco O Youtuber E também Pescador Acho que tem Um conteúdo legal Que muitos de vocês Podem gostar Eu vou deixar na descrição Mas pra vocês Darão uma olhada Quem é da família Nakamura O Nelson Nakamura Pescador Existem também locais Que tem Que tem o sobre Desculpa O nome Nakamura Nakamura Ura Uma cidade da província De Koshi Da qual infelizmente Eu não consegui imagens Ou maiores informações E temos também Um bairro Na cidade de Nogóia Que é Nakamura Ura Ura Também é um bairro Da zona sul Da capital paulista E inclusive Tem aí Um livro Um cart Enfim Que eu vou Mostrar aqui Que eu achei Na internet Por isso Que eu descobri Inclusive E aí Na cultura japonesa Existem milhares De personagens De animes Com sobrenome Nakamura Então se eu for Ficar falando todos Aqui vai Gastar muito tempo Existem também Fan arts Fanfics Com personagens Que não é tão difícil Achar na internet E é isso Então Vamos dizer Na cultura pop É um sobrenome Comum também Aí pessoal Espero que gostem Infelizmente Podem ter faltado Me desculpa Mas é isso aí Espero que Tenha Enriquecido Em curiosidade E informação Para vocês Obrigado Valeu Que dá para terminar Aqui com a maior Quantidade de referências Ao Japão O que mais Será que eu tenho Aqui Cucu Tchau 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 Tchau